Junta-te ao esquadrão e descobre novos dragões Destentado agora! Vem apanhar-me se tiveres coragem Novos truques É útil Novas piadas Só quero ver a noite sem a fúria, pode ser? Isto é fúria a mais, isto é fúria a mais! E novos perigos É a tua vez E quanto nós temos os dragões, e não temos medo de usá-los É a tua vez Novos episódios de Dragões Defensores de Perga No Kato Network